A modalidade de pesque solte, ela foi liberada nesta semana nos rios do Paraguai e também do Paraná, viu? O período de defeso, porém, continua vigente em todo o estado. Quem tem as informações agora é a Giovana Dalsáquia. O pesque solte está liberado desde o dia 1º de fevereiro, nas calhas dos rios Paraguai e Paraná. Mas o período de defeso, que é quando ocorre a reprodução dos peixes, continua vigente aqui no estado até o dia 28 de fevereiro. E, portanto, nenhum peixe pode ser retirado de qualquer rio aqui de Mato Grosso do Sul, com exceções previstas em lei. É importante ressaltar que a modalidade pesque solte está liberada apenas para os rios Paraguai e Paraná. Isso ocorre porque nesses locais os peixes iniciaram a subida antes. E, portanto, já terminaram, já finalizaram a desova. Além da modalidade pesque solte, a única pesca liberada durante o período de Piracema, aqui em Mato Grosso do Sul, é a de subsistência. Ribeirinhos e populações tradicionais que precisam da proteína do peixe para sobreviver, podem pescar peixes de até 3 kg, ou um exemplar previsto aí nas medidas já previstas em lei, mas não podem comercializar esses pescados em hipótese alguma. Quem desrespeitar a legislação pode pegar de 1 a 3 anos de detenção, além de pagar multas administrativas. Legenda por Sônia Ruberti